Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma breve atualização aqui pessoal, a nossa grumi-chama A primeira floração dela pessoal, deu apenas um frutinho né, foi só mesmo para me provar Agora é para vocês verem pessoal, como que está carregado de flores e botões pessoal Olha, que maravilha, é para vocês verem pessoal Uma plantinha bem pequenininha, não tem um metro e meio não Deve chegar no máximo um metro e quarenta, para vocês verem Cheio de botões pessoal, vai dar uma floração bem grande Aí a gente vai torcer para vingar mais frutos né Diniz, como eu disse, só vingou um fruto agora Torcer pelo menos dez frutinhos né, desse tanto de botão aqui que está tendo Que é normal a planta jovem né pessoal, produzir pouco Conforme ela vai ficando mais velha, vai produzindo bem mais Então é isso aí Só um videozinho aqui para deixar registrado aqui a nossa grumi-chama florindo Um abraço a todos e até o próximo vídeo galera Um abraço a todos e até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.